Depois de 10 anos, Jô Soares retomou a carreira de ator e o retorno foi num espetáculo pra lá de diferente, em que a plateia é quem decide o desfecho da história. A peça é uma adaptação do livro A Noite de 16 de Pra Lá de Diferente, em que a plateia é quem decide o desfecho da história. A peça é uma adaptação do livro A Noite de 16 de Janeiro, que coincidentemente é o dia do aniversário do Jô. Você já achou o final de alguma história injusto? Já torceu tanto por uma personagem que queria escolher um desfecho diferente pra ela? Na peça encenada naquele palco, isso é possível. É que 12 pessoas do público são escolhidas pra assistir ali de cima do cenário. E são elas que vão decidir o fim da história. São os 12 jurados no julgamento de Andréa Kari. Ela é acusada de matar o amante e ex-chefe Björn Faulkner, um empresário poderoso e sem escrúpulos. Assim como o público, os jurados ficam sabendo da história pelo jornal distribuído na entrada e pelas testemunhas durante a peça. O juiz que precisa controlar tudo com um pulso firme é Jô Soares. Ela é culpada ou inocente? Ele também comanda o espetáculo Atrás das Cortinas. O Jô que traduziu o texto e dirige a peça. O texto é da filósofa russo-americana Ayn Rand, que escreveu a história em 1934 com dois finais diferentes. Vai depender se o júri vai considerar Andréa culpada ou inocente. E os atores seguem a decisão deles. Até mesmo nós não sabemos ainda se ela é culpada ou inocente, porque cada dia tem um final. A atriz que interpreta a ré já tem o próprio veredito. Eu acho que como todo ator, a gente defende o personagem. E pra mim, ela vai ser inocente. Afinal de contas, eu não quero ir pra cadeira elétrica, né? A gente não vai revelar aqui o resultado da noite que acompanhamos pra não estragar surpresa. Mas quem fez parte da peça conta que foi uma responsabilidade e tanto. Por mais que você esteja se divertindo, pesa uma responsabilidade de você dar a vida de uma pessoa na mão. De uma sentença. Difícil, porque você fica dividido, né? É, não é, é, não é. Mas aí você entra na brincadeira e escolhe. Bom demais, né? A peça à noite de 16 de janeiro está em cartaz no Teatro Tuca, em Perdizes. Tem a apresentação às sextas, sábados e domingos. E lá na página do G1 você tem todos os detalhes.